O desaparecimento de Jorge Camargo, de 73 anos, morador de Londrina, vai completar um mês. O caso ainda é um mistério. A família, pessoal, tem esperanças de encontrado com vida. A família está preocupada e procura alguma informação que leve ao paradeiro do Sr. Jorge Silva Camargo. O empresário está desaparecido há praticamente um mês. Ele saiu de casa no dia 7 de maio, sem dinheiro nem documentos. E foi visto pela última vez ao descer de um táxi entre Ibiporã e Jataisinho. A família não tem ideia do paradeiro do Sr. Jorge Camargo. Ele tem propriedades em outros estados e pode ser que esteja em alguma delas. Mas, por enquanto, nenhum sinal, nenhuma mensagem. Aos 72 anos, ele é forte e bastante aventureiro. Recentemente, ele chegou a cruzar o país por vários estados sobre uma moto. O que a gente notou é que, de um tempo para cá, ele estava meio desgostoso da vida. De um tempo para cá, que eu digo, de 10, 15 dias. Desgostoso, dizendo que as coisas não estavam dando certo. Ele conheceu uma pessoa mais nova, levou para o apartamento essa pessoa, acho que 20 e poucos anos. Como ele delegava muito, fazer piques, essas coisas, a pessoa acabou levando de 18 a 20 mil reais dele. Ele ficou bem desgostoso com isso, porque é um homem muito ativo. Sempre foi dono de si, cuidou de tudo, sozinho. E, de repente, começou a perder poder, improdutivo, e a idade chegou. Então, acho que ele estava bem confuso na cabeça com isso, decepcionado com ele mesmo, sabe? Com as situações da vida. Nessa foto mais recente, o Sr. Jorge aparece com um quadro de Jesus Cristo ao fundo. A peça em madeira com a imagem foi levada com ele. E, se encontrada, pode dar uma noção de onde o empresário está. Ele já está na lista dos desaparecidos, a família. A gente não tem problema com o meu pai, ninguém teve, nem ele com a gente. A única coisa que a gente pede aí, se alguém o vê, nos ligue. Ele está nas redes sociais, a gente está postando direto, na rádio, nas TVs. Então, por favor, entre em contato com a gente. Ou, se pelo menos, virem essa imagem que vai ser colocada aí. Se achar essa imagem, é o último ponto. A gente pode procurar ele na região, alguma coisa assim.